Oi gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui experimentando roupas da Shein E hoje eu foquei muito em coisa esportiva, eu peguei, eram seis itens, eu peguei três itens de academia de uma marca que tava falando muito bem Aí eu falei, cara, vou testar, peguei, aí peguei dois itens, um pra minha mãe e pra minha avó e um item só separado assim de roupa que eu tava precisando E a gente vai ver tudo aqui no vídeo Já vou começar falando que eu tenho cupom, porque eu já ia pular aqui, mas eu tenho cupom de 10% de desconto Tá aí na tela pra vocês, recebi comentário, eu não lembro se eu vi comentário ou mensagem falando que não tava dando certo o meu cupom Alguns truquezinhos, eu pelo menos eu digito igual tá aí na tela, então o Q maiúsculo Mas eu acho que se for tudo minúsculo dá certo também Outra coisa, só serve pra itens internacionais, então não é um cupom pra você usar com item nacional Quando é nacional, marca ali marketplace em cima E outra coisa, não sei se tem limite pra usar, às vezes se você for comprar um item só, talvez não dê certo o cupom Porque mudou muita coisa lá no site, mas até onde eu sei, eu acho que funciona com todos os valores Uma coisa que eu ia falar também, que eu esqueci agora o que eu ia falar Pode ser usado uma vez a cada três meses, sim, limitaram isso também de uso Primeiro item, gente, que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui que minha mãe pegou pra ela Mas que eu tô quase pegando pra mim, porque assim Só que tem um negócio que agora eu tô errando os tamanhos das roupas Eu venho aqui aconselhar vocês sempre nos tamanhos, se medir, tudo mais, tudo mais Gente, tem umas marcas agora que ou fazem muito pequeno ou muito grande Então tem que se atentar muito nas medidas lá, bem certinho E aí eu falei pra minha mãe, mãe eu sempre pego o S Se você tá com medo de ficar pequeno, pega o M Peguei um M, ficou meio pequeno pra minha mãe Por quê? Porque eu e mamãe a gente é mais ou menos da mesma altura Ele é de um estilo que ele é mais croppedzinho Tipo essa blusa aqui, ó, que eu tô Ela é mais curta Essa blusa é assim, e no anúncio não parecia ser curtinha assim Mas eu falei pra mãe pra usar com uma calça jeans assim, uma blusinha por baixo, fica lindo É bem quentinha, olha, bem peludinha Então ela é bem gostosinha Ela é do botão, mas como eu falei pra mãe Eu acho que no estilo dela, que é mais curto, combina mais usar abertinho E ela não tem touca, que é o que minha mãe queria Ela não queria uma blusa com touca e tal E ela gostou desse aqui E eu também achei bem a cara da minha mãe Só que a minha mãe falou pra eu usar, porque ela tava tomando banho Ela falou pra eu colocar pra mostrar pra vocês Peguei uma calça pra minha avó Uma calça moletom Que eu vou deixar aí, foi ela que escolheu Vou deixar a passandinha ela aí Agora vamos para os meus itens, né Aí eu peguei de não esportivo, no caso eu peguei só essa blusinha aqui Que ela é muito quente, inclusive eu já vou colocar pra lavar Eu só queria gravar esse vídeo antes porque já tava precisando Porque eu já usei muito essa blusa aqui Porque tá fazendo bastante frio aqui Eu tô com duas de lã com essa aqui, mais uma por baixo Tá bem friozinho Aí essa aqui, gente, ela é perfeita Porque olha, assim, você acha que é só uma blusinha de manga longa branca E é branco, né, que dá pra usar com tudo Combina com tudo Pois muito que bem A gola dela é bem alta Eu sempre acho alta as golas Eu sempre dobro das roupas da Shein que tem gola alta Recomendo dobrar Ou pegar sem gola alta Porque é bem alta as golas E ela tem o punhozinho aqui também A parte de baixo também tem os detalhezinhos aqui Só que o chan dela, que deixa ela muito quente É isso aqui, ó Ela é super peludinha, super quente Ontem tava bem frio, eu usei só ela e suei Usando essa blusa Quando tá bem frio, sabe Você coloca essa blusa aqui, mais uma por cima Fechou, meu filho, isso vai suar Porque ela é muito quentinha Então eu acho que foi uma ótima aquisição Porque eu tava precisando de blusinha de manga longa branca E tava precisando de uma roupa quente também, né Porque é frio Agora vamos para os itens glow mold O saquinho da glow mold é muito bonitinho Com certeza eu vou guardar Porque eu adoro já usar saquinho da Shein Pra viagem e tal Pra organizar, tipo, separar conjuntinho Roupa e coisinha assim Meia e calcinha e tudo Separo tudo E aí é muito bom esse saquinho E esse aqui é muito bonitinho É todo amarelinho e tal E eu não sei, calma São três coisas Ah, esse aqui é o shortinho Gente, já usei pra ter Já usei todas essas roupas Eu sempre uso tudo antes de gravar, né Mas esse short aqui É bom porque aí eu posso falar que eu achei mesmo, né Esse short aqui é maravilhoso O tecido dele é muito bom Zero transparente É um tecido bem respirável Igual o da Leg que eu mostrei no outro vídeo Experimentando roupas Ele tem bolsinho, tá Pra colocar celular e tal Acaba bem boa, não cai Já testei também Aqui atrás o Gzinho de glow mold, né E ele não marca nada Gente, vocês podem ver que ele não tem aquela repartição no meio Que deixa Ele não Ele é bem Não marca nada Coisa que eu gostei muito Porque eu usava Eu tipo, às vezes me sinto incomodada Eu tenho muita dificuldade de usar shorts na academia E não ficar abaixando ele Parece que sobe um pouquinho Eu já me sinto pelada na academia E uma coisa que eu gostei muito É que ele vem com tipo um antiderrapantezinho aqui, sabe E ele meio que gruta na perna Então não fica subindo o shorts E isso aqui pra mim Foi tipo O checkmate do negócio Já tava bom Isso aqui deixou perfeito E aí em volta de toda A barrinha do shorts Tem esse Antiderrapantezinho Que gruda na perna E aí não fica subindo, sabe O shorts Então você pode treinar tranquilamente Que ele não vai ficar subindo Isso aqui Deixa eu ver Esse é o que eu estou pensando É o que eu estou pensando Eu usei uma vez pra treinar Porém eu fiquei com um pouco de vergonha Porque assim Eu fui ver depois lá no site E eles produzem as peças Tipo calça e tal Um pouquinho mais curto Do que o tamanho normal Porque eu pedi esse E esse é meu tamanho Que fica certinho As calças E as legging e tal Fica muito pitoco Aí eu fui ver que eles fazem isso Pra não atrapalhar no exercício Na execução e tal Principalmente porque esse aqui É larguinho nas pernas Então pra não atrapalhar Eles fazem Acho que uns 3 centímetros Não 6 centímetros Sei lá Mais curto Pra não atrapalhar Mas gente Esse Nossa O tecido Novamente maravilhoso Não sei que tecido que eles usam Mas é maravilhoso O bojo dele Super molinho Não incomoda nada E eu achei até que ele deu um pumpzinho Assim sabe Você fica tipo Fica bem lindo Modela muito bem o corpo Olha É um macacãozinho assim Pra treinar A coisa mais linda E ele é larguinho Como eu falei Nas pernas É exatamente o que eu queria Pra treinar Como eu falei Ficou meio pitoco Isso que me incomodou Assim Mas O tecido Zero transparente também E muito Muito lindo Sério Esse aqui Tava no cesto Eu tirei só pra gravar esse vídeo Porque eu usei muito Isso aqui já É uma regatinha Eu não tinha regatinha E ainda mais Um tecido tão gostosinho Assim Esse aqui é um tecido Super fresquinho Eu usei pra trabalhar Eu usei pra treinar Tá amassado Eu sei Mas ele é maravilhoso Super Maravilhoso É isso aí né gente Essas são as peças Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ah Comenta aí Qual que vocês gostaram mais Na real Pra eu saber E se vocês ficaram curiosos Pra experimentar as roupas Eu vou um monte Porque sério E se vocês gostaram De alguma dessas peças O link dela Sai na descrição Pra vocês comprarem também Lembrando que eu tenho Cupom de desconto Beijão Se inscreve no canal Ative o sininho Me segue nas minhas redes sociais Que tão aí na tela Que eu tô sempre ativa por lá Vídeo novo toda semana E fui